Seguinte, ó, conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Conta aqui quantas cartas tem. Conta, confere. Deu certo, eu vi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entendi. Seguinte, eu quero agora, mamãe, que você segure essas cartas aqui com a mão. Segura assim. E ó, eu vou... Isso, ó. Componidamente, eu vou pegar uma carta. Pum. Mais uma. Pum. Mais duas. Mais três. Conta quantas cartas tem aí. Conta aí? Não. Conta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ah, não, mentira! O que você fez? E aí, você fez? E aí, você fez?